O que é que a gente faz? Planamento como ninguém Oi gente, eu sou a Debbie E eu sou o Fê E esse é o Escritório Remoto A nossa série de vídeos que te ajuda a também trabalhar de qualquer lugar do mundo Do sofá da sua casa até um cruzeiro no meio do mar, assim, no oceano Se o wi-fi não custar, sei lá, 30 dólares um minuto, né? É verdade Uma das perguntas que a gente mais recebe é com o que exatamente a gente trabalha A gente já falou aqui que a gente trabalha com publicidade Especificamente com planejamento Mas o que isso significa na prática? Só um parênteses, assim A gente sempre trabalhou com publicidade, continua sendo publicitário e tudo mais Mas esse ano a gente também começou a ganhar dinheiro com o blog, com Pequenos Monstros Que a gente ganha com a venda de e-book, de outros produtos na nossa oficina E também com publicidade e link de afiliado Mas a gente vai falar mais aqui sobre a publicidade em si Que foi o que sempre sustentou a gente E o que fez a gente virar nômade O que a área de planejamento dentro de uma agência de publicidade faz, então? Basicamente, a gente cria estratégias Estratégias pra marcas aplicarem, no nosso caso, pra aplicarem na internet Que são estratégias digitais Então, apesar da gente também fazer outras coisas, como apresentação de PowerPoint, site, coisas assim A gente é tipo uma agência itinerante, quase Na verdade, a gente faz tudo aquilo que a gente considera que a gente vai conseguir fazer bem Os nossos clientes gostam, então tá valendo Mas o nosso foco mesmo é planejamento digital Eu gosto sempre de falar que a gente digita o que a marca vai fazer online Então, por exemplo, você tem uma marca E aí você contrata um planner Pra ele definir pra você, ele estudar, fazer toda uma pesquisa online Pra desenhar pra você toda a estratégia de como ela vai se comportar online Como que ela vai falar, como que ela não vai falar O que que ela vai compartilhar Como que ela vai interagir com as pessoas que vão interagir com ela Se ela vai estar presente no Facebook Se ela vai estar no Instagram Como que ela vai fazer dentro de cada uma dessas redes Se ela vai ter site, se não vai ter site Como vai ser o site Todas essas coisas Além da criação de campanhas também Que é, por exemplo, vamos criar uma campanha pra, sei lá, um sabonete Aí ela vai envolver influenciadores Esses influenciadores vão fazer tal coisa Essa campanha vai ter tais frentes Coisa assim Porque a gente também trabalha com planejamento criativo Que é criar todo esse passo a passo De como que a marca vai alcançar os seus objetivos Então, por exemplo, a marca tem um valor estipulado pra gastar Pra divulgar um produto tal Aí ela fala esse valor pra gente A gente pode criar uma estratégia toda pra ela Pensando em quais vão ser os resultados dela a partir disso Normalmente a gente trabalha junto com agências de publicidade Então essas agências, elas chamam a gente E falam, olha, tem esse briefing aqui Que o briefing é o detalhamento das necessidades do cliente Tem esse briefing aqui E eu precisava da tua ajuda pra criar essa estratégia É isso que normalmente a gente faz E aí o que a gente entrega é uma apresentação no keynote Com esse passo a passo É isso que dá mais dinheiro pra gente E é isso que a gente continua fazendo até hoje E era isso que a gente fazia quando trabalhava em agência também O Fê sempre foi planner Eu comecei trabalhando em agência fazendo conteúdo Tipo, escrevendo conteúdos para marcas E inclusive faço até hoje um pouco Mas depois de um certo tempo eu migrei pra planejamento também E hoje faço mais conteúdo pro blog do que pra marcas Como a gente falou, isso daí é o que a gente mais faz Só que a gente também faz várias outras coisas Então, só pra dar um exemplo Nos últimos anos a gente trabalhou pra vários clientes Em parceria com várias agências Pro Brasil e também alguns pra fora Mas a maioria dos nossos clientes vem do Brasil mesmo E praticamente todos eles vêm ou por agências que a gente já trabalhou diretamente Quando tava em São Paulo E aí eles continuam contratando a gente Ou por indicação dessas agências pra outras pessoas Foi por isso que a gente conseguiu virar freelancer E foi por isso que a gente conseguiu começar a trabalhar viajando Porque a gente já fazia um bom trabalho quando trabalhava fixo em São Paulo E aí as agências continuaram contratando a gente Mesmo quando a gente virou freela E temos clientes que tipo, estão com a gente há sei lá Cinco anos, sei lá Mais que mais Só pra dar alguns exemplos de coisas variadas que a gente fez A gente, nos últimos anos a gente fez sites básicos Já fez reformulação de sites de moda Apresentação de vendas de startups Então eles querem, por exemplo, conseguir investimento E aí chama a gente pra criar toda a lógica da apresentação e tal Já fizemos adaptação cultural de um aplicativo Já fiz tradução de aplicativo também Fizemos a curadoria de um evento Então a gente escolheu quais vão ser as palestras, essas coisas Esse evento vai, acho que ano que vem rolar Vai ser legal Enfim, a gente sempre fala que a gente gosta de pegar esses projetos diferentes E aprendendo junto com eles Só que sempre pensando tipo Qual é o nosso background nisso que a gente já consegue aplicar Pra criar uma coisa ainda mais legal E paralelo a isso a gente tem os nossos projetos pessoais E alguns desses projetos pessoais, como é o caso do Pequenos Monstros Ele vem a dar dinheiro Demorou? Demorou um tempo Muito Muito Mas aconteceu Inclusive a gente criou uma empresa em cima disso tudo Que é por onde a gente emitia a nota do trabalho de freelancer E a gente quer colocar tudo dentro disso Que é o Wiki Monsters Que tem o link aqui embaixo Do nosso site Do nosso site Pra vocês verem um pouquinho mais o que a gente faz E o que a gente já fez A gente não gosta muito de falar sobre o nosso trabalho Diretamente com o blog Porque na verdade o blog já começou a dar dinheiro pra gente Nesse último ano Sendo que a gente tem ele há 5 anos Então se você tá pensando em começar a trabalhar remotamente E criar alguma coisa pensando nisso É muito demorado você realmente começar a ganhar dinheiro com conteúdo na internet Pelo menos foi muito demorado pra gente no nosso caso A gente tem um crivo bem chato assim De começar a trabalhar com publicidade Com tudo Porque nós somos bastante exigentes com as coisas que a gente faz Mas se a gente fosse focar hoje em alguma coisa pra dar dinheiro rápido Pra começar a trabalhar remotamente Não seria o blog Seria transformar o nosso trabalho mesmo Em um trabalho remoto Que é o que a gente faz Que foi o que a gente fez há 4 anos atrás Pela nossa experiência pelo menos Eu acredito que é muito mais fácil Você frila e ganhar dinheiro com isso Do que ganhar dinheiro com o blog Muita gente fala Ai não, cria um blog Aí você vive de AdSense Do Google De anúncio Não, é muito complicado Pra você ganhar alguma coisa que realmente faça sentido Você tem que ter muito acesso Pra você ter muito acesso Você tem que ter muito conteúdo Fazer muita coisa, sabe Eu acho que é um caminho melhor Você virar freelancer Ou alguma coisa relacionada a isso Mas é a nossa experiência Então esse vídeo foi mais por curiosidade mesmo Porque muita gente pergunta O que é exatamente o que a gente faz no nosso dia a dia Então é isso A gente trabalha com planejamento digital Também tem o blog Que tem algumas coisinhas Que a gente ganha dinheiro por lá também E é meio que isso Esse é o nosso cotidiano de trabalho Caso você tenha alguma dúvida Sobre o nosso trabalho Ou sobre o tipo de coisa que a gente faz com o blog também Deixa aqui nos comentários Ou qualquer dúvida na real Sobre trabalho remoto Nomadismo digital Deixa aqui nos comentários Que a gente tá respondendo todas as semanas Aqui no escritório remoto E até a próxima semana Até a próxima semana Ou até o próximo vídeo Tchau gente Já tá assinando o canal, né? Já, claro Só o curso, né? É muito difícil explicar o que a gente faz A gente faz assim Várias coisas A gente trabalha com estratégia É, a gente cria estratégias De tudo De conteúdo E também do blog Eu sempre vejo a gente meio como estratégia Nós somos estrategistas Se fosse pra ficar mais difícil do que falar A gente trabalha com planejamento A gente é estrategista